Distribuição Universal Versão Brasileira, Edgar Richel Ei! Correios Ei, Joe! Meu cachorro quente! Ah, perfeito! A venda? Ai, que tristeza, Joe! Não pode vender a carrocinha? Onde eu vou achar um cachorro assim? Com essas salsichas deliciosas! Com seu molho maravilhoso! Eu não sei. Quem sabe na carrocinha do Leôncio? Ha! Eu nunca comprarei ele! O cara faz um cachorro da pior qualidade! Ah! Já sei! Ah, eu compro a sua carrocinha! Tá bem! Mas vale custar 500 paus! 500 paus? Hum! Hum! Ha-ha! Aham! 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 Bastante de espaço! Deixa comigo! Eu compro! Aham! 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 O que está havendo aqui? Parece que desistiu de vender cachorro quente! Ele nunca soube! Ah! Eu quero um cachorro quente, por favor! É pra já! Aham! 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 Este é pra você e este é pra mim! Aham! 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 Tudo bem! Apenas um cliente! Aham! O próximo comprar aqui! Aham! Moço! Me dá um cachorro quente aí, por favor! Aham! Aham! Este é pra você e dois pra mim! Aham! Droga! Assim não dá! Aham! Aham! Ahá! Aham! 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 E eu tenho a sensação de que alguém não me quer por perto. Volte sempre. Olha aqui! Olha aqui! Eu só tenho uma coisa a dizer. Chuma daqui! Você me paga? Isso vai dar conta do recado. Fez mal, Iniciô Terranque é oncio. Sou eu! Hehehehe! Ah! Você pediu guerra! Guerra? Guerra! Pica-pau! É uma guerra! Não vai mais vender cachorro-quente na minha esquina, minha oficina! Hehehehe! Molho de Tomate Agora eu peguei você! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Boom! Eu não sou capaz! Puxa, este é o melhor molho de cachorro quente que eu já provei. Ai, a minha cabeça está doendo. Veja, pica-pau, o que você fez? Veja. Vai ver só. Gente, gente, parem com isso. Com o cachorro quente de vocês e o capital que eu tenho, podemos faturar. Milhão hoje. Negócio fechado. Legal, 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 legal. O chefe sou eu. Quando puser minhas mãos em você, vai ser só. Desse não. Hoje não. Devagar, rápido. Seu terrorista de meia tigela. Não vai estragar a minha chance de faturar melhor. Não foi culpa minha. Tente me acertar. Tente fazer melhor do que eu. Não, segura este. Este, 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 este. Ei, se quer ser meu sócio, terá que ser mais rápido que isto, Leôncio. Quem é a grande novidade? Cai muito bem. É o cobertor elétrico 2000. De tão quente, faz o café da manhã na cama. Os ingredientes não estão incluídos. O cobertor elétrico 2000 não deve ser usado por mais de uma pessoa. Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Tem aparência tão boa que eu até me animei. Sim, claro, todos nós. Então, que tal adquirir um dos melhores produtos do mundo? Você fará um excelente negócio. Parapicolino Você pode pescar ou então mergulhar. Aqui você passa os dias como quiser. O clima é ameno e às vezes quente. Prenda a respiração até seus pulmões explodirem. Depois, decida vir pra cá depressa. As ilhas são o lugar perfeito para passar das suas férias. Elas estão localizadas. Encha a pança e sente-se para admirar a paisagem até saturar seu cérebro. Adquira aquele bronzeado forte que sempre desejou. Fique bonito e viva a vida à moda tropical. Ainda hoje... Olá, sou o mestre Cuca. Farto das rações e quero variar um pouco, darei a receita. Só o que precisa para o prato suculento é um ingrediente. Ótimo. Ao menos agora poderei criar pratos que são uma festa. E o ingrediente secreto é... Hã? Hum... Bichinho bem folgado. E Eric, finalmente revela o segredo da traba. Daiane, o maníaco for detrás de tudo isto é... Esse cara é mais inconveniente do que uma caixa de peixe podre. E esta é a dança Ula. Ula, ula, ula. Hã? Ah, como você é educado, amiguinho? Um momento, mas onde é que nós estamos? É, parece que o Natal chegou mais cedo este ano. Olha como ele dorme bonitinho. Vou levá-lo para casa para dormir melhor. Nosso filme desta tarde será Inverno Rigoroso. Inverno Rigoroso? Mas foi o filme que escrevi pedindo. Harry, está frio. Nem me diga. Não se faz mais filme de inverno como antigamente. Ele vai ver com quanto gelo se faz um homem das neves. Esse igluo é pequeno demais para nós dois, pinguim. Mas por que está acenando? Hã? Hã? Isto realmente molha meus olhos e ensopa meus pelos. Em instantes, uma reportagem que ninguém pode perder. Esta noite daremos as respostas para um dos maiores mistérios da vida. Estamos sozinhos no universo. Os ZTs existem. O mundo quer saber. Professor Smith, por acaso os ZTs existem? Como o cavaleiro, isso não devia me incomodar. Este é o problema com carne de pinguim. Faz digestão depressa. Está quase na hora do resultado da loteria. A loteria do Paulo Sul vai pagar 40 bilhões de dólares. Você poderá se divertir a valer com tanta grana. Mas fiquem certos. Errou um número, perdeu. 14, 22, 64, 93, 56, 71. E o último número é... As férias que você desejou toda a sua vida. Só tem uma coisa que um cão adulto pode fazer numa hora dessas. Mas, mãe natureza, eu posso dar uma desculpa. Desculpa nenhuma, pica-pau. Você está muito preguiçoso. Eu voltarei depois para verificar. Ao trabalho, ao trabalho. Ai, não. Tenho mais de mil árvores para picar. E esta vez vou ter que virar a noite trabalhando. A menos que... Este aqui é o Super Cubi. Foi geneticamente criado em meu laboratório para... Para ganhar eficiência e ferocidade. Ele se chama Lester. Está olhando o que, seu cara de papalhão? Está bem, eu vou comprá-lo. Ah, oi, Lester. Pode sair e abrir os furos nas árvores antes que a mãe natureza apareça. Furos? Furos são para golfistas e pica-pau os pepedentores. É melhor você colaborar, amigo. Ou então... Não, tudo bem no chulé. Eu quero um buraco nas árvores. Nada de eliminar as árvores. Você, por acaso, é o meu pai? Assim não vai sobrar floresta para a mãe natureza inspecionar? Ah, 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 ah. Vamos lá. Isso vai ajudar o apatê a pequenos buracos. Como um pica-pau. O único ruído que eu quero ouvir é este. Sim, senhor. Esse carinha vai tornar minha vida bem fácil. Eu disse buracos pequenos, como os de um pica-pau. Vamos lá, Lester. Aqui temos um pedaço saboroso. E depois... Ah! Faça o que os pica-pau fazem de melhor. Eu já percebi que esse cara é duro na queda. Ai! Ah, já vi que terei que mantê-lo sob rédea curta. Um bocadinho e nada mais. Depois, para a outra ali. E... Depois, para aquela outra. Experimenta isso! Se puder morder, um cupim morderá. Mas se um cupim não puder morder... O matinho bem visível vai resolver... O matinho bem visível vai resolver... Assim, ele vai sumir daqui e depois eu vim da floresta antes que a mãe natureza apareça. É um belo trabalho! É um belo trabalho! Eu adorei! Mas cadê a casa? Minha... Minha casa? Minha casa? Minha casa? Hum... Ah, sim! Está bem a... Ah! Obrigado, otário! Ah! Uh! Ah! Uh! Ah! 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 Ah-ah-ah! Você não é meu pai pra me dizer o que fazer! Chega de papo furado! Eu vou levá-lo de volta! Eu estou revoltado! Aquele cupim que me vendeu, ele é um monstro! Agora eu preciso de novas árvores! Tê pressa! Estas sementes especiais deverão resolver... Lindo! Muito bem! Agora sim! Lester! Papai! Lester! O que você fez com aquelas belas árvores? Ele, ele mandou eu abrir buracos nas árvores, papai! Mas eu... Faça buracos! Seis mil seiscentas e sete, seis mil seiscentas e oito... Ora! Parece que o Pica-Pau finalmente resolveu trabalhar! Mas você, senhor cupim... Por que não está trabalhando? Hã? Eu? Nada de desculpas! Comece a consumir a madeira ou vou lhe dar uma lição! Ai, ai! Ai, Jack! Nada de desculpas! Eu falo sério, seu preguiçoso! Mas me escute! Anda! Anda! Espere! Assim não dá, por favor! Assim não dá, por favor! Férias Forjadas Versão Brasileira Herbert Richards Sabem, este momento de lazer está me deixando deprimido! É, preciso de umas férias! Alô? Agência de viagens? Eu quero reservar uma viagem! Eu prefiro algum lugar bem quente! Eu poupei a vida inteira para isso! Portanto, dinheiro não é problema! Vocês ouviram? Umas férias bem longas! Mas que carinha legal! Alô, amigo! Parece que você quer umas férias, não é? Quem é você? Zeca Urubu, vendedor da agência de viagens Mão amiga Muito prazer em conhecê-lo! Sim, senhor! Eu garanto que você vai adorar passar férias numa ilha da Polinésia Alemã! Por uma soma mínima de 5 mil pratas, você estará a caminho da ilha e das férias dos seus sonhos! Polinésia Alemã? Como é que eu nunca ouvi falar nela? Pois é... Porque é uma ilha, não há telefone lá! Eu garanto que você vai adorar! Parece bem exótico! É! Eu vou pensar nisso! Tem muitas garotas, pola! Ora, deixa disso! Não são garotas comuns, amigo! Dançarinas de hula! Dançarina de hula? O que são dançarinas de hula? Serão as férias dos seus sonhos! Só falta pagar, viu, filho? Dançarinas de hula! Me aguardem! Muito bem! Vamos tirar este avião do chão! Ei! Ô, o que que é? Por favor, não perturba o piloto na decolagem! Isso eu quero ver! Contato! Tudo certo! Eu tirei meu brevê em parada de Lucas! Emergência! Emergência! Estamos chegando! Vamos lá! Ah! Aloha, meu camarada! Junte-se a nós nesta típica atmosfera tropical em nossa exótica pescaria! Sai com Deus, meu filho! Divirta-se! Veja o que eu peguei! Ah! Jura? Sabe de uma coisa? Por mais sem pratas, eles poderão ser preparados de um modo exclusivo e delicioso por um mestre cuca de primeira classe! Mestre cuca de primeira? É! Mestre de primeira classe nas maiores malandragens! Ei, você! Onde está o famoso Luau? Mais que Luau, meu filho! Este Luau! Mas tem até dançarinas de ula! Luau! O caminho é por aqui mesmo, meu bom! Dançarinas de ula! Embora, minha gente! Vamos dançar! Ah! Ah! Isso é besteira! Isto aqui está demais! Mais gelo! Mais gelo! Mais gelo, homem! Onde há gelo por aqui? Assim está melhor! O que é? O que é que está havendo aí, hein? Sinto muito! É só para convidados! Puxa! A areia! A diversão! As dançarinas de ula! Que Luau! E devo tudo a você, amigão! Estão sendo as minhas melhores férias de toda a minha vida! Ai, que papo é este? Não tem Luau nenhum! Isto não são férias! Eu vou provar! Mas... E aí, pare com isso! E larga! Eu forjei estas férias! Ah, é? Pois eu paguei! Então fica com essa tua grana! Está tudo aí! Agora vai embora, rapaz! Ah, eu vou me queixar com o serviço turístico da Polinésia Alemã! Que malé, Polinésia Alemã! Pois fica à vontade, ô otário! Eu inventei todo! Não existe este negócio, não! Alô? Serviço turístico da Polinésia Alemã? Eu quero denunciar uma pessoa! Sim! Um abutre tentou me vender umas férias forjadas! Açarina Giula, me aguarde! Pé de cabra, macaco e já acabaram as dinamites! O que que eu vou fazer agora? Vai passar um tempo em cana! Ah, não! Mais um amigo não! Acorde! Doutora Maria Rosana, não posso mais ocultar. É hora de dizer o que sinto por você. Não percam na próxima semana a conclusão dramática de Plantão Médico Pica-Pau! Nossa! O ramo médico é tão excitante! A ação, o drama... Doutora Winnie, compareça em emergência! Não! Doutora Winnie, pediatria! Não, não, não! O paciente está aguardando na cirurgia! Isso! Hoje vou tentar uma carreira na medicina! Hospital! Mas, chefe, estão tão perto! Só preciso é de um voluntário para ser clonado! Você tá me enrolado, sou incompetente! Não se preocupe, chefe! Eu já vou conseguir! Incompetente! Sim! Ele vai me matar! Se não achar um voluntário para clonar, agora mesmo estou fredo! Acabado! Mas, onde é que eu vou achar um voluntário? Eu quero trabalhar aqui! O que há a perder? Eu sou a Winnie, e eu quero me tornar... Isso mesmo! Isso mesmo! Queira entrar em meu laboratório para fazer alguns exames! Ótimo! Preste atenção! Este é um instrumento científico preciso, criado para um único propósito! É claro! Não espero que um leigo entenda! Mas claro, doutor! Como é que um leigo saberia que este instrumento foi especialmente criado para avaliar a capacidade que um indivíduo tem de exibir reflexos que indiquem uma boa coordenação motora? Muito bem! Então vamos começar! Ah, doutor! Minha primeira emergência médica! E aí, doutor? Pronta para meu primeiro plantão? Oh! Passemos a um outro exame! Este exame me dirá sua atividade cerebral, além de ser o quê? Queira responder as minhas perguntas o mais rápido possível! Pronta? Pronta! Quanto é dois mais dois? Quatro! Qual é a definição de plethora? Excesso! O que é mitose? Divisão do núcleo celular! O que é heliocentrismo? A teoria segundo qual o sol é o centro do universo! Como respondeu tão depressa? Isto está lhe dando as respostas? Passa pra cá! Agora, me faça uma pergunta! Vamos lá! Pergunte! O que faz esta alavanca? Esta alavanca? Caramba, é milagroso! Doutor, é um treino perfeito caso decida ir para a fisioterapia e reabilitação! Continue correndo! Preciso saber se você é boa o bastante para ser um clone! O que disse? Eu disse fone! Fone! Desse jeito não dá pra ouvir o telefone! Não! O que será que fazem no pronto-socorro? Como eu sempre digo, em caso de dúvida... Improvise! Agora está bem inflado! Nada como um milagre para crermos no poder da medicina! Quando vou usar isso, doutor? Entre atrás do aparelho! Sem criatura, não doerá nada! Sabia que devia ter concluído o curso de medicina! Já posso fazer um exame, doutor? Ai, 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 ai! Exame de vista! Isso! Exame de vista! Por favor, leia o que está em cima! O? Não! Leia aqui! E? Sim! Isso! Continue! Epsilon! Leia sem parar! Tá legal? Tá! Deixa pra lá! Vamos pra casa de gato pra ver o que há nessa sua cabeça! Ah, não, doutor! Eu tenho alergia a gatos! Não há gato algum aqui! É o apelido da máquina! Casa de gato! Mas eu vou espirrar até o exame terminar! Casa de gato é apenas como nós a apelidamos! Não há felino algum nesta máquina! Eu vou provar! Doutor, não acha que eu já posso lidar com qualquer emergência que surgir? Em que setor eu vou ficar? Na emergência! Pediatria! Cardiologia! Sala de cirurgia! Bom, seja onde for, eu preciso me apressar! Eu não quero deixar os meus pacientes esperando! Ai! Acabou! Sai agora desse hospital! Bom, pensando bem, eu não quero atuar em um hospital que tenha o senhor na equipe! Eu sei que eu fui tura, mas ele precisa ser educado! Eu vou à administração, tá, doutor? Este não é o elevador! Eu serei culpado de todo! Tenho que sair daqui! Não, senhor, doutor! Agora ficará sob nossos cuidados! Doutora Winnie está sendo aguardada na cirurgia! Olá, doutora! Quem é o seu amigo? Não parece saudável! Pode se aproximar, meu amigo! Para se estar em um hospital, é preciso ser paciente! Ah, eu adoro jogos! Ai, ai! Só eu, a TV e todas as guloseimas que eu puder comer! Tenham excelente dia para um belo jogo de damas! Botei no canal errado! Sejam bem-vindos aos Jogos Escoceses! Adoro jogos escoceses! Ah, é melhor me preparar! Onde estarão minhas guloseimas preferidas? Será uma temporada emocionante! Se quiser assistir aos Jogos Escoceses, contacte a operadora de cabo de sua cidade e conecte hoje mesmo! Não! Os Jogos Escoceses! Ai! Meus parabéns, Sr. Leôncio! Tornou-se um assinante oficial do cabo! Ah, eu agradeço! Eu, é... recebo comissão por cada cabo que eu conecto, Sr. Leôncio! Talvez pudesse indicar vizinhos interessados nos Jogos Escoceses! Alguém disse Jogos Escoceses? Nada de Jogos Escoceses para mim! Quero apenas o meu cabo! Ei, chapa! Será que pode instalar a TV a cabo pra mim com um bom desconto? Os Jogos Escoceses são típicos do meu povo! E eu não sei se o senhor sabe, mas são os jogos ideais para todos os pica-paus! Apenas trabalho na operadora! Pague o preço integral como todo mundo paga! Mas faltam duas horas para os jogos! Ai, eu não posso pagar o preço integral! Eu preciso da TV a cabo! Legal! Que belezinha de imagem! Desculpe, Sr. Leôncio! Mas esquecemos um aparelho vital, a caixa preta! Só mais um momento, Sr. Leôncio! Ligaremos para o Sr. Lada Central! Diga-nos quando o seu televisor tiver a melhor recepção! Alô? Atenção, Sr. Leôncio! Preciso que sintonize os canais e deixe no 47! Pare aí mesmo! Agora pode aumentar o volume, mas não aumente muito! Nós estaremos aqui fazendo alguns ajustes técnicos! Apenas para conferir, Sr. Leôncio, como está sua recepção, hã? A imagem ainda não está ajustada! O quê? Agora só estou testando! Oh, pica-poo! É um delito federal se passar por um técnico de TV a cabo! Ficarei bem de olho em você, amigo! O serviço a cabo está licenciado à TV do Sr. Leôncio e unicamente a ela! Ah, agora vejamos! Se o cabo está ligado à TV do Leôncio, pra mim está tudo bem! Os vizinhos devem ser solidários entre si! Bem-vindos à aula de culinária com o Mútegas Amunda da Casa! Um oferecimento do restaurante francês Comeu Aqui e Caiu Ali! A receita de hoje foi enviada por um telespectador muito esforçado que sempre cozinha para o seu cachorro! Adora cozinhar para o cão! Primeiro, vamos aos ingredientes! Atenção, não pode faltar nenhum, senão será impossível fazer esse buraco sensacional! Os ingredientes estão em oferta limitada neste canal a cabo que custa 30 pratas por mês! Ligue e receba-os em casa! Mas agora pegue duas xícaras de farinha de trigo... Puxa, os cereais que eu consumo trazem mensagens! Quem sabe eu não sou o pica-pau de sorte! Eu quero tanto assistir aos jogos! Espere! O cabo está licenciado ao Leôncio! Assim o cabo só pode ser conectado na casa do Leôncio! Já sei como vou resolver! Que estranho! Aí vem o Simon Kirst! Ele corre o máximo que pode! Pertence a você! Ah! Bem-vindo! Esqueça o cabo! Os satélites dão a melhor recepção no planeta! 3... 2... 1... E o melhor de tudo é que são de graça! Nunca vou assistir aos jogos escoceses! Está preso por violar o espaço aérea, violar os tratados internacionais sobre os satélites, violar as leis de zoneamento estadual e federal e por ter as ideias gerais da pior qualidade! Não pode me prender! Eu não, mas ele pode. Minha nossa, os jogos escoceses! Os únicos jogos aqui são xadrez e um joguinho que os rapazes chamam de corredor polonês. Pois então, eu estou trazendo novidades. Os jogos escoceses. Pelo menos pode aumentar o volume. Pica-Pau em A Realeza de Leôncio Restaurante X Leôncio Como é mesmo o seu nome? Não estou achando na lista dos VIPs. Na certa, não é um dos grandes pica-paus bruxolientes do Norte. Tem certeza que não é um pica-pau de Hampton? Uma das famílias mais antigas da cidade comem aqui o tempo todo. Eu não sei, sou apenas um pica-pau comum. Veja, eu trouxe meu dinheiro. Eu não posso comer alguma coisa. Eu estou cheio de fome. Vamos ver. Pica-pau comum deve estar aqui em algum lugar. Pica-pau comum, pica-pau comum, pica-pau... Pica-pau comum? Meu restaurante não serve comida pra gente comum. Imagine só um pica-pau comum querendo comer num cheléonte. Meu dinheiro! Então eu não sou rico o bastante. Ora, você viu isto? Eu sei, eu estou pensando quem é Ah, sim, é o Lorde Kringle Será que é o Lorde Kringle? O Lorde Kringle, o grande jogador de polo O famoso e rico jogador de polo, o rico, entendeu? Minha nossa, é o Lorde Kringle, o famoso e rico jogador de polo Aguarde Ah, Lorde Kringle em pessoa Lorde Kringle dos Kringles de Oxford Seja bonzinho e passe o cardápio, bom camarada Nossa, é magro demais para um metro Ah, Lorde Kringle, estou bem aqui Vem, vem, alguém disse alguma coisa? Vem, quem disse isso? Eu, Lorde Kringle Vem Vem aqui, Lorde Kringle O que? Onde? Onde? Quem é você? Vem, onde está? Seja quem for Lorde Kringle, eu posso levá-lo até a sua mesa A mesa? O que está fazendo aí embaixo? Como pretende conduzir um restaurante ficando aí no chão? Por favor, Lorde Kringle, deixe-me levá-lo até a mesa A mesa? Não, 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 meu caro, eu não vou me sentar Vem só vistoriar o restaurante O restaurante parou o Duque O Duque? Sim, o Duque Vai chegar em instantes Boa noite, ah, senhor Duque Este restaurante é limpo Ah, já, 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 é limpo É o que veremos Garfo Veja que imundice Agora limpe o garfo Acho que agora está limpo, Duque Continua sujo Desta vez está limpo Ah, que tal? Senhoras e senhores Apresento-lhe sua majestade real A rainha A rainha A rainha A rainha A rainha, venha aí A realeza Chega da grana A rainha Bem-vinda ao cheio de hoje, majestade Pode beijar minha mão Agora pode beijar o pé real Você, senhor, deve ficar grato, pois eu dos poucos e celetos que beijaram um pé real O senhor tem comida? O senhor tem mais comida? O senhor tem mais comida? Foi um delicioso aperitivo, senhor Leôncio Aperitivo? Foi um aperitivo? Sim Estarei pronta para o jantar após fazer meu agradecimento formal Senhor Leôncio, ajoelhe-se Ajoelhar? Isto é Cavalheirismo? Vossa majestade Eu o denomino Sárcio Orleôncio Estou pronta para a refeição seguinte agora Era você, pica-pau Eu o denomino Sárcio Monteiro Eu denomino o seu padinho. Eu denomino o seu papazeiro. Eu denomino o seu ladrão. Picolino em Picolino Mexicano E agora, o que você esperava? Um programa grande que começa no Canal 1 e termina no Canal 22. Logo após a mensagem do nosso patrocinador. Está com freio? Fome? Deseja ir a um lugar quente e tropical? Então você precisa de um cruzeiro no México. Passagens a partir de 4 mil. Bem-vindo, passageiro. Posso ver a sua passagem? Sai fora! Nunca deixei um passageiro clandestino passar por mim. E não é agora que vou deixar. Salgadinho? Certo. Refrigerante? Certo. Tardinhas? Cheque, mate. Fim de jogo. Capitão, estou inspecionando com extrema atenção qualquer bagagem que pareça suspeita. Não precisa abrir. 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 E algumas você sequer quer abrir. Sabe, alguns engraçadinhos sempre acabam na sarjeta. Não precisa abrir. Não, jogou fólico meu pintinho. Não, me devolve. Não, não. Não, você pegou, pegou. Me devolve. Me devolve, eu quero. Acho que fui rebaixado para taifeiro Mas senhor capitão Agora escuta aqui Pode ter enganado o capitão, seu macaquinho do gelo Mas a mim não engana de modo algum, pois sou esperto Esta criatura não vai me escapar Ah, não Eu peguei Rebaixado para limpador de piscina Mas senhor capitão Aprovado com ressalvas, este veículo faz curvas muito arrojadas Vou tirar aquele pinguim deste cruzeiro Nem que seja a última coisa que eu Ah não, está comendo de graça aqui no navio Estou rebaixado, garçom Agora espere só um mísero instante O capitão é o único que pode fazer isto aqui Carregador Nunca deixei um passageiro clandestino escapar desta forma Vou ensacar a criaturinha e dar um espetáculo pirotécnico que nunca vai esquecer Já sei Estou sendo rebaixado Virei âncora Pica-pau em sonambulismo Pica-pau em sonambulismo TEM-politik O que é isso? Paga fora, seu pica-pau idiota! Paga fora, seu pica-pau! Preciso dormir! Hum, coitadinho dele, ele caiu do seu munilho! Boa noite, pica-pau! Ah, nós estamos acordados? Pois bem, é melhor eu fazer com uma boquinha! Hum, vejamos, temos pequeijo, presunto, bichos e tomates, além de um pouco de cebola! Oxi, mal posso esperar para amocanhar meu sanduíche! Ah, como? Ah, eu não me lembro de já ter comido aquilo! Hum, é melhor eu ir dormir! Minha cabeça está esquisita! Muito bem, vá lá buscar! Quem bate a minha porta? Correio! Mas a esta hora da noite... Entrega especial! Por Júpiter, maravilha, é o que eu precisava! Rap. 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 Rap! Rap! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah Oh, que lindo! Parece um barco engalhado e um fjord! Chega de noites sem dormir, pica-pau! Não estou gostando disto! Alô, polícia! Há um louco escavando meu jardim! Não, não! Eu não sei quem é! Venha tirá-lo já daqui! O que está havendo? Pica-pau! 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 Pica-pau em recompensa! Pica-pau! 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 Onde eu me inscrevo para desafiar o campeão? Pica-pau! 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 Tribendejinha! Pica-pau! Não é preciso de óculos para ver o que está vendo! Acho que está vindo alguma trapaça! Pica-pau! Uh, não está indo muito bem, né, filhão? Ponto para mim com o outro strike! Strike! Ah! Só no strikezinho! Opa, por acaso, outro strike? Oh, Deus! Estou perdendo a prática! É outro strike! 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 Última jogada, camarada! É... Sua bola, senhor pica-pau! Strike! Mas agora é tarde, meu bom! Zeca Urubu ainda é o campeão! E aquela bela caranga lá na frente é toda minha! Vem cá, ajudante! Você e eu vamos dar o fora antes que a nossa batata fique assada! Procura-se o campeão Zeca Urubu! Ai, minha nossa! Recompensa de 5 mil pratas, furto, roubo e atividades ilegais! Olha, o malvado ladrão e trapaceiro! Alô, telefonista! Ligue-me com a polícia! Isto mesmo, policial! Zeca Urubu está aqui no clube de boliche! Ah, sim. É, eu entendi. Aham, sei. Uhum, é. Mas policial! Ele é procurado por crimes... Sim, eu entendi. Aham. Formação de quadrilha, desobedecer os sinais, cheques sem fundos, furtos, fraudes, roubo a banco... Sim, eu sei. Isso é sério, amigo. Mas estamos ocupados com casos sérios agora e eu... Mas policial! Ele está assustando em local proibido! O quê? Não é o que parece. Saia do veículo agora, senhor. Não foi minha culpa, meu bom guarda. Eu só estava... Talvez eu não tenha sido claro. Eu disse... Saia agora do seu veículo! Tenho o direito de ficar de bico calado. Se não quiser ficar de bico calado, eu mesmo fecharei o seu bico. Tchauzinho! Obrigado pela recompensa! Adiós! Eu sinto muito! Tchauzinho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. A torta está deliciosa hoje. Espere! É um animal selvagem. Nada é mais selvagem do que um pinguim. Os pinguins adoram peixes e essa será uma isca perfeita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não é à toa que os chamam de selvagens Elga, Elga, eu trouxe o pinguim, eu trouxe o pinguim Já sei Vá pegar o pinguim Esqueça o pinguim, vou facilitar as coisas pra vocês, tá bem? Traga o urso polar, dê a ele o que quiser, toda a comida que ele quiser Mas eu quero ele no programa Ou você está despedido? Posso apresentar um programa sobre animais melhor do que Elga em qualquer dia Desculpe, pinguim A Elga escolheu o urso polar Não adianta, pinguim O urso polar é ideal para o programa de Elga Sabe, é mesmo um pinguim muito persistente Apareceria no meu programa se eu tivesse um Tá bem, terá um contrato com a TV que inclui muita comida Ora, isto é francamente maquiavérico, pinguim Fará sucesso em Hollywood, eu garanto Perfeito Monte, eu vou entrar ao vivo Monte Ah, eu tenho que fazer tudo sozinha Entrando no ar o programa da Elga Hoje veremos um urso polar em pessoa Monte Monte Adeus, Elga Olá, meu programa sobre animais Monte 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 Está despedido Não, não, não Hoje no meu programa que falará sobre animais Apresentaremos um pinguim muito especial em casa Neste cenário super confortável Pica-pau, hein? Dando um gelo Nada como um bom churrasco no vizinho Olha, ócio Ah, fique longe de mim, pica-pau Este churrasco é meu Ai Nada como um trote É a melhor maneira de conseguir comer lá Ah, satuna Alô, alô Quem fala? Ah, pica-pau Saia do meu jardim Ei, Leôncio O filho do seu telefone não vem até aqui Faremos o almoço de novo em breve, Leôncio Está aborrecido com o pica-pau Que o tempo inteiro passa dos limites com você? Claro que está Parece com este aqui Sim, isso mesmo É o pica-pau É este aí Eu já sabia Bem, você já tentou Dar um gelinho nele? Não Achou que... Parece que não, não é? Muitos tentaram e muitos falharam Mas a nova técnica do Dr. Lele realmente funciona É? Bom, só acredito vendo Oh, um cético, não é? Bem, veremos o Dr. demonstrar a técnica Então, Dr. Lele, como vai? Eu disse, como vai? Ora, eu não vou dizer nadinha Oh, isto funciona mesmo Viu? Isto pode ser seu por apenas 17 parcelas de R$ 39,93 Alô, e da revendedora? Sim, eu quero um exemplar para mim agora mesmo Puxa vida A fita de instruções do tal programa Hum, como dá um gelo Bom, o que será que eu tenho agendado para hoje? Julio, mês de jogar golfe Ah, hoje eu acho que vou jogar golfe Leôncio Já vai a bolha Hum, mas como é que eu posso jogar golfe com essas flores? Hum, esta árvore está bem no meio do caminho Bom, eu sou um pica-pau ou não? É à toa? Não esqueça da norma número 17 Ah, não direi nadinha É isso aí, amigão Olha a bola! Leôncio vai ficar furioso Melhor não saber que eu joguei golfe Ih, rapaz O que que houve, Leôncio? Ouviu um barulhão Sorte a árvore não ter caído em cima de você É não, foi nada grave, não é? Ai, certo, já sei Eu admito, fui eu, Leôncio Mas eu darei um jeito Agora não, mas eu dou um jeito depois Ah, então vai me dar gelo, não é? Ah, então vamos ver, colega Eu vou quebrar esse gelo Ou eu não sou o pica-pau? Eu envergonho a minha espécie Eu não mereço nome de pica-pau Grite comigo mais uma vez, colega Em nome dos velhos tempos Por favor Tá bom, amigo Você venceu Eu não posso suportar Nunca pensei que sofreria tanto assim E de repente Eu me sinto tão só e tristonho Bem? Adeus, amigo E não olhe pra trás Oh, beleza Ah Estou livre dele Se sente triste, amigo? A vida lhe faz mal? Teve um problema com o vizinho? O tal Leôncio lhe deu um gelo E você está chateado? E esse se parece com ele? É ele Eu já sabia Você precisa da técnica do tratamento anti-gelo do doutor Lele Ah, corta essa Vai pentear o macaco Ora, ora, outro desconfiado Eu deixarei que o doutor demonstre a técnica Diga olá, doutor Não direi nadinha O doutor Lele Ahem Toc, toc Toc, toc Eu disse toc, toc Quem pode? Não vou dizer nadinha Funciona Por apenas 17 parcelas de R$39,95 Você receberá nosso livro O prêmio do ganhador com mil e uma piadas de toc toc Que romperão o gelo de uma pessoa Ou até a sua vontade de viver Ah, palhaço Quem precisa de livro? Eu tenho mil e duas piadas de toc toc Bem aqui na minha cabeça Ah, não é ótimo Finalmente estou livre do pica-pau Ah, não está não Ah, Leôncio O que tal dar uma palavrinha com o seu velho amigo? Toc, toc Quem pode? Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Legenda Adriana Zanotto